Primeira escola a desfilar, presidida por Kátia Drummond, a Verde e Branco de Ramos volta ao grupo especial, disposta a recuperar o seu prestígio. Atenção, sacuga aí, com o enredo Meninos Eu Vivi, onde canta o Sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine, a carnavalesca Rosa Magalhães faz uma singela homenagem ao cenógrafo Arlindo Rodrigues, lembrando de alguns carnavais memoráveis. Vem aí, a Imperatriz Leopoldinense! Música Seu soma, nascendo no morro, ecoa no morro e ressou no céu Desperto em seus braços de novo No mais belo braço Da flor no papel Se a saudade é cerveza Um dia a tristeza Será-se caso Música 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 Música